foi implantado parlamentarismo no Brasil e que acabou sendo apelidado pela imprensa de parlamentarismo às avessas. Por quê? Olá, amigos! Passando aqui para mais uma edição do Avesso da História, aquele quadro onde a gente aborda assuntos que raramente aparecem nos livros, só que a gente faz uma abordagem bem legal, bem diferente, exclusivamente para você que acompanha a gente aqui na Polis. Vamos curtir mais um Avesso da História? Vamos nessa! Um dos vídeos mais acessados aqui na Polis é um vídeo em que a gente fala sobre forma, regime e sistema de governo. E quando a gente fala em sistema de governo, a gente fala em parlamentarismo e presidencialismo. Então, o tema desse vídeo aqui que a gente quer falar com vocês agora é parlamentarismo, mas, particularmente, o parlamentarismo no Brasil. O parlamentarismo existe de duas formas. Nós temos as monarquias parlamentaristas e as repúblicas parlamentaristas. No primeiro caso, as monarquias parlamentaristas, como é que a coisa funciona? É o caso lá da Inglaterra, que é um caso clássico que todo mundo conhece. Nós temos a rainha lá, que é a Elisabeth II, que é chefe de Estado, e temos o Boris Johnson lá, o Boris Johnson, que é primeiro-ministro da Inglaterra, e é chefe de governo. Na república parlamentarista, nós temos um presidente, que é chefe de Estado, e temos também um primeiro-ministro, ou um chanceler, por exemplo, como é o caso da Alemanha, que é chefe de governo. Ou seja, numa monarquia parlamentarista, ou numa república parlamentarista, quem governa, de fato, é quem está à frente do parlamento. O primeiro-ministro. O que acontece? Muita gente não sabe, mas aqui no Brasil, a gente já teve duas experiências parlamentaristas, mas que foram um verdadeiro desastre. Por isso que eu chamo de parlamentarismo à brasileira. As coisas aqui realmente têm dificuldade em funcionar. O parlamentarismo na Inglaterra existe desde o século XVII, desde a época da chamada Revolução Inglesa, Revolução Puritana, depois veio a Revolução Gloriosa, que definitivamente colocou o parlamento acima do monarca. dessas situações de monarquia parlamentarista, república parlamentarista, na monarquia parlamentarista o rei reina, mas não governa. Na república parlamentarista, o presidente já está lá como presidente, mas, de fato, o poder de governo cabe ao parlamento, ao primeiro-ministro. Mas aqui a coisa foi diferente. A primeira experiência parlamentarista que nós tivemos foi durante o segundo reinado, o período de governo do Dom Pedro II. foi implantado o parlamentarismo no Brasil e que acabou sendo apelidado pela imprensa de parlamentarismo às avessas. Por quê? Porque o Dom Pedro II simplesmente não respeitava as decisões do parlamento. Na época não era nem um primeiro-ministro, era presidente do Conselho de Ministros, que se chamava. Então, quando o parlamento tomava alguma decisão que contrariava o Dom Pedro II, o que ele fazia? Ele usava o poder moderador, que era um quarto poder que havia na Constituição, e dissolvia o Congresso, convocava novas eleições desse jeito. Literalmente atropelava o parlamento. Por isso o apelido parlamentarismo às avessas. De qualquer forma, a coisa durou até a república. E nós tivemos outra experiência parlamentarista no Brasil quando ocorreu a renúncia do presidente Jânio Quadros, em 1960. A Jânio ficou poucos meses no governo. Aí o vice dele era o João Goulart, que era um PT-bista histórico, herdeiro político do Getúlio Vargas. Foi uma polêmica danada para ele assumir. O Congresso criou o maior caso. Carlos Lacerda, da UDN, fez uma campanha terrível para tentar impedir a posse do João Goulart. Enfim, acabou se decidindo o quê? Criou-se uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, e se implantou o parlamentarismo no Brasil. Enfim, o João Goulart assumiu como presidente, mas tinha um primeiro-ministro. O Brasil virou uma república parlamentarista. O primeiro-ministro que foi eleito foi o Tancredo Neves, ele mesmo, aquele que, depois da rede-democratização do Brasil, morreu antes de assumir. Todo mundo já deve ter ouvido falar no Tancredo Neves. Ele assumiu, mas a experiência parlamentarista nessa época foi catastrófica também. Nós tivemos vários primeiros-ministros durante essa experiência parlamentarista. Vários foram eleitos. A coisa não funcionou. Foi uma crise política, realmente. Havia a previsão de um plebiscito para dois anos depois, o povo decidisse, queria que continuasse o parlamentarismo, ou queria a volta do presidencialismo. Foi feito esse plebiscito. O Brasil, conforme eu disse, vivendo uma crise econômica terrível, uma crise política muito grave também, houve o plebiscito e o povo optou pela volta do presidencialismo, sem parlamentarismo. E aí foi que o João Goulart assumiu. Assumiu, mas também não ficou no governo, porque veio um golpe militar em 1964. pode conferir aí. Nós temos vídeos sobre o assunto. Resumo da ópera. A experiência parlamentarista, as experiências parlamentaristas no Brasil, para variar, foram catastróficas. Tá bom, gente? É isso aí, então. Gostou? Curtiu o vídeo? Deixe aí seu comentário. Tá bom? Compartilhe com seus amigos. Dá um pulinho no Instagram. Deixe sua sugestão. E também não deixe de se inscrever. Tá bom, gente? Beijão. Até o próximo vídeo.